Olá pessoal, o vídeo de hoje é um interessante, legal, de uma senhora de 88 anos, num serviço que foi feito há 4 anos atrás. Na região superior colocamos 3 implantes para que essa prótese ficasse completamente estável e no inferior ela desejava só com 2 implantes. Normalmente eu faço vários tipos de avaliações e entrego tudo para a pessoa. Sou ela que escolhe depois, se ela pedir algum auxílio, eu auxílio ela num ou outro caso, que é mais o interesse mesmo é do próprio paciente para ele escolher dentro dos tratamentos aquilo que eu estou oferecendo. E juridicamente é o mais correto também a gente oferecer vários tipos de tratamento para nossos pacientes. O que acontece aqui nesse caso que eu vou mostrar para vocês hoje, é muito interessante para os pacientes, para aqueles que queiram trocar o anel-oringue que vai dentro da prótese, que eu estou explicando aqui, tintim por tintim, como é que se troca. E também para o dentista que queira reposicionar a cápsula, porque no caso dela teve problema de reabsorção óssea, a pessoa depois dos 85 anos começa a perder muita massa óssea e muscular também, então acaba tendo uma reabsorção muito grande, seja na boca ou no corpo todo. Então nesse caso aqui, como o ataxe-ma-bola tinha desrosqueado na região inferior de um dos implantes, o movimento constante de mastigação e às vezes de apertamento à noite fez com que fraturasse o parafuso dentro do implante. Vou mostrar para vocês uma maneira de estar tirando simples também, de estar tirando esse parafuso, vocês vão gostar principalmente para quem tem ultrassom, ou mesmo que tem aqueles aparelhos tipo Sony Borden de vibração mecânica para poder tirar tartro. Eles são excelentes para tirar parafuso fraturado. Vou mostrar no transcorrer do vídeo. Vamos lá. À medida que quando quebra o parafuso, a gengiva fecha completamente. Eu estou tentando que abrir a gengiva dela com o bisturi. Vejam lá vocês. Teve que anestesiar. E ali é uma microcirurgia praticamente. Olha lá, o parafuso quebrado lá dentro do implante, dá para a gente ver. Como ele já estava relativamente solto, com o próprio bisturi de órgão, eu quase que fui desrosqueando ele. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu... Olha o ultrassom. Esse aqui não é ultrassom, esse aqui é vibração mecânica. É um Sony Borden, que chama esse aparelho. Olha, a vibração que a gente coloca em cima do parafuso é o suficiente para desrosqueá-lo. Ele está solto lá dentro. Se fosse parafuso de ouro, ele ia estar brunido nas espiras. Ele não tira com esse aparelho. Olha lá. Olha, ele voa de dentro do implante. Praticamente, né? Olha lá. Dá uma lavada agora com clorexidina. Escova dentro do implante com escova interproximal, que é essa de passar em prótese fixa, né? Elas são muito boas para esse tipo de implante. Para a Conimor já é uma escova mais fininha. Não vou falar a marca porque o CRO não permite. Olha, o ataxe uma bola sendo colocada na chave para eu já ir em posição. Porque na minha cabeça era só isso que era o problema. Parafuso quebrado, trocar a borracha. Ali eu normalmente coloco o pastelizando ou silicone naquele ataxe uma bola, mas por enquanto eu estou provando. Isso nada está doendo porque está anestesiado, lógico. Olha lá. Levei a prótese em posição e ela não está parando direito, porque as borrachas estão gastas. Essa prótese tem o quê? 4 ou 5 anos, negócio assim. Isso. E além de tudo está gangorrando. Vocês perceberam que ela, no movimento, está gangorrando. Olha ali. Ali eu estou tirando a borracha. Isso daqui é muito útil para a paciente fazer. Tirei a borracha que não serve. Limpei dentro da cápsula. Essa cápsula tem uma retenção para segurar essa borracha. Certo? É uma retenção interna. Lá estou limpando. Tiro ali algum detrito com esse explorador. É lógico que o paciente vai ter que ter essa ferramenta também para conseguir fazer isso em casa. Vocês veem que tem tártaro também na prótese. Por quê? Porque ela está um pouco instanciada da gengiva. Olha lá. Coloquei a borracha, empurro ela para dentro. Ela vai fazer umas dobrinhas lá dentro. Aí com aquela parte mais curvadinha, que parece um anzol do explorador, eu puxo aquilo, puxo ela, a borracha de encontro, a região onde vai caber ela totalmente dentro da cápsula. Ali eu estou rosqueando no análogo de implante, uma taxa e uma bola. Para que isso? Para eu experimentar na prótese. Só que antes eu passo essa cabecinha no grafite em pó. Aquele mesmo que é colocar em vidro de carro. Olha lá. Vai e volta dentro da prótese várias vezes para essa borracha pegar uma estabilidade e entrar completamente na retenção da cápsula. Porque senão ela dobra novamente, o paciente calça novamente a prótese. Estou retirando um trato ali, tirando aquele tártaro que formou dentro da prótese. Proveio novamente com grafite e atache uma bola. Olha lá. Levei em posição, mas está gangorrando. Então vou ter que reposicionar as cápsulas. Isso daqui, Lelo, presta atenção. É o gotejador elétrico. Eu adaptei uma ponta, coloquei no gotejador elétrico, coloco na cápsula e deixo esquentar a cápsula. Tem uma retenção nessa peça que eu preparei. E vou retirando a cápsula. Olha só que facilidade. Presta atenção, Lelo. Olha aí, você que tem o aparelho. Depois é só dar uma desgastada interna. Olha lá. Olha o que eu fiz nessa peça aí para poder. Dá uma desgastada interna. Do que se eu fosse com uma broca desgastando em volta daquela cápsula. Vai dar um trabalhão medonho e ia estragar a prótese. Então é um artifício que a gente utiliza no consultório. Porque todo dentista também, ele acaba sendo meio que inventor. Se você inventa as suas ferramentas, dependendo da necessidade. Olha lá. Coloquei em posição, mas ainda estava alto no outro atacho. Mas acabei reposicionando as duas cápsulas. Já estava gangorrando. Ali preparo o acrílico. Tampo ele, deixo ele atingir a fase plástica. Porque aquilo ali vai dentro da prótese. Estou posicionando as cápsulas. Olha lá. Tem um espaçador entre a cápsula e o atacho uma bola. Para essa cápsula não movimentar na hora de eu colocar a prótese. Agora ela já não está gangorrando mais. Está excelente. Está na hora de ir e colocar. Vocês viram que tem um espaçador. Coloquei um lençol de borracha. E vou com a cápsula por cima. Para quê? Para que essa resina não entre no implemente. Naquele gargalo do atacho uma bola. Olha lá. Coloco o isolante com esse lençolzinho de borracha de endo. Viu, pessoal? Olha lá. Coloco na técnica do pincel na cápsula. O acrílico. Estou colocando o líquido, o alto polimerizado. Em seguida vou com o acrílico. Veja ali. Olha lá. E espalhe esse acrílico na cápsula. Olha ali. Vou na outra cápsula também. Olha lá. Estavam as duas já com o acrílico envolto a essas cápsulas. Aí pego a resina, o acrílico que está na fase plástica. E coloco naquelas lojas onde estavam anteriormente as cápsulas. Olha lá. Dou uma molhadinha de leve ali por cima. Só de onde é o acrílico na fase plástica. Dou outra molhada nas cápsulas. E vou e coloco a prótese em posição. Está vendo? Não é uma coisa assim difícil. Tem que ter cuidados. Porque você tem que observar determinados lances. Tipo o gangorreamento da prótese. Porque senão o paciente sempre vai estar com aquela prótese gangorrando na boca. Não, ele vai quebrar o parafuso. No caso aqui, ela começou a gangorrar porque é aquele reabsorção óssea. Depois de cinco anos. E ali eu coloquei o auxiliar para estar segurando. Alguns pacientes falam para o paciente fechar a boca. Mas se nele engolir, ela muda de posição. Aí já estraga todo o trabalho. Aí a auxiliar ficou segurando a prótese enquanto pegava presa o acrílico. Olha lá. Estou tirando os espaçadores. Aqui é lençóis de borracha por causa de ter um rasguinho. Entrou o acrílico por dentro. Está vendo? Olha lá. O outro já saiu quase que inteiro. Tiro os lençóis e dou acabamento nesse acrílico ó. Com bloco de tungstênio. Veja lá. Na outra semana, eu pedi para ela voltar na outra semana porque aí sim eu vou colocar uma pasta lisandra naquele atáxima bola que foi retirado o parafuso fraturado. Olha lá. Perguntei para ela se estava legal. Falou que está. Ela falou pelo menos por enquanto está. Vamos ver na hora de comer. Mas o importante é que nesse vídeo eu estou mostrando para os pacientes como é que se troca a borracha porque muitos pacientes quando ele tem bruxismo ou mesmo uma reabsorção óssea acelerada, começa a acontecer isso de gastar muita borracha. O que mais gasta borracha na verdade é o bruxismo porque a pessoa fica rangendo em cima daquela prótese. Então aquilo lá vai detonando aquele anelzinho. Tem pessoas que não tem bruxismo que esse anel chega a durar 5 anos. Mas normalmente quando tem bruxismo exagerado ele dura 6 meses, 1 ano. Então o paciente está voltando toda vez no consultório. É até melhor ele já levar um kit com um explorador, pinça, lupa, análogo, atacha uma bola e ele mesmo troca as borrachinhas em casa. Beleza? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Continue fazendo as inscrições no YouTube e também nos seguindo no Instagram. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus e até mais.